Três pontos fundamentais. Entender. Então, Guia do Voto 2020 é um livro gratuito, disponível no programacidadania.org.br, baixa o PDF para entender. Entenda o sistema, entenda as regras do jogo que você está jogando, eleitor, eleitor. Dois, escolha com base nesta consciência adquirida. Divulga Cande Demudo, Cande Contas 2020. Você vai encontrar a sua cidade e todos os candidatos que ali estão à sua disposição. Então, entender, escolher e, por último, ignore a maldita palavra fim na urna eletrônica. Você está contratando e, quando você contrata, ninguém termina. Quem é contratado começa. Acompanhar e cobrar sempre. Exatamente.